O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Estamos aqui na loja Tudo de Bom para falar com a Paloma e com as Palometes aqui, né? Que vão mostrar as novidades dessa Páscoa. Paloma, o que tem de novidade para essa gente de hoje? Bom dia, Feijão! A loja está recheada de chocolate para Páscoa. Sim, a gente está trabalhando esse ano com a Cacau Show e a Divini. Nós temos ovos da Divini 110 gramas por R$ 17,90. Esse está vendendo super bem. Depois a gente tem da Cacau Show a partir de R$ 19,90. Mas para cá a gente tem esse da Toca que está muito legal. Ano passado ele só mexia as orelhinhas, esse ano ele fala também. Show de bola! Está na promoção também. Está, está. Está com preço muito bom esse aqui. Depois a gente tem esse kit da Capricho que as guriazinhas adoram. Que acompanha uma bolsa e um espelhinho. Também está vendendo muito bem. Show de bola! Muito lindo aqui. Mas vem cá, tem mais coisas aqui. As Palometes sempre no enfeite. E esse ovo aqui, Graça? Tem. Esse aqui é o ovo para os meninos que acompanham uma bola. E vem o ovo junto aqui. Tem para todo mundo. Menino, menina, só chegando. Barcelona aí. Show de bola. Vem com uma bolinha aqui. O que você está escutando aí? Uma ovo music? Ah, estou ouvindo aqui. Tu compra o ovo da Cacau Show e ganha o fone. Tem para menina e tem para menino também. Tem rosa e tem azul. Tem rosa e tem azul. Show de bola aí. Um ovo com... Não é um ovo com música, viu? Tu ganha o fone de ouvido junto aqui. Deixa eu passar aqui na Jaque aqui. Tu, Jaque? A Jaque toda... Vem cá, Jaque. Olha só. Tem que mostrar o look, né? O que tem esse look aí? Esse aqui é o ovo da Bela. Acompanha um brinde, que é a tiara de flor e a sainha de tutu. E aí, que coisa mais linda. As flores lilás, azul e rosa. E rosa. Olha, é muita coisa boa mesmo. Me diz uma coisa, Paloma. Agora, para a semana da Páscoa, quando for a última semana ali, a gente vai vir aqui para fazer um ao vivo. E tu vai dar um presente para o pessoal de casa aí. Tu pode prometer um presente para o pessoal de casa? Claro, claro. Quem nos assistir... Um descontão. Isso. Vai ganhar um ovo da Divini. Olha aí, ó. Já melhorou. Eu ia pedir o desconto. Já ganhou um ovo já. A gente vai fazer uma promoção. O pessoal vai ganhar um ovo da Divini aí. Mas olha só. Eu não sou muito de chocolate, mas tem cada ovo lindo aqui. Esses ovos da Cacau Show e esses ovos da Divini são maravilhosos. Lembrando, horário de funcionamento dá tudo de bom? Das oito e meia ao meio-dia e depois das treze e trinta às dezoito e trinta. Olha aí, ó. Então, como é de praxe, né? Como é que é o grito, meninas? Vem dar tudo de bom! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto